Rainha do Mar Iê, 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 manjar Rainha do Mar, Rainha do Mar Rainha do Mar, iê, 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 manjar Vitones deste canto da energia da luz do luar Do mundo do negro surgiu a avalição Eu canto este canto, é o canto da libertação Rainha do Mar, iê, 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 manjar Vitones deste canto da energia da luz do luar Do mundo do negro surgiu a avalição Eu canto este canto, é o canto da libertação Traga Rainha do Mar Pois o povo precisa de paz e felicidade Preços e negros juntos vão sonhar Para tentar e obter a realidade Liberdade do canto e lê a iê Somos o povo manso e lê a iê Rainha do mar e e ebanja Sintonizeste canto, traguei neste dia da luz do lupá Do mundo do negro surgiu a abansão Eu canto este canto, é o canto da libertação Traga a rainha do mar, pois o povo precisa de paz e felicidade Brancos e negros juntos vão sonhar Para tentar e obter a realidade Liberdade do canto e lê a iê Lê a iê, lê a iê Somos o povo manso e lê a iê Lê a iê, lê a iê Liberdade do canto e lê a iê Lê a iê, lê a iê